Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Deixa eu pegar minha grana, porque, gente, olha só, eu tô milionária aqui na Professora Malvada. E hoje estamos aqui porque nós adoramos o game da Professora Malvada, que está aqui todos os dias no canal. Porque hoje tem desafio! É isso mesmo, galera, já vai deixando muito like. Eu sei, eu sempre peço, mas deixa, ajuda muito. Deixa aí o like, gente, que ajuda demais quando vocês deixam o like no início do game, belezinha? Se inscreve no canal e ativa o sininho. E, galera, compartilha os games que também ajuda demais. E hoje vamos ver aqui onde estávamos. Ó, que legal ela de Páscoa, gente! Tá muito incrível, né? As novas fases de Páscoa. Mas nós estávamos, vamos achar aqui, galera. A gente estava aqui. Da última vez, a gente jogou o Pop Tart. A gente trolou a torta de chocolate dela sem ver as câmeras e sem o som que eu vou tirar aqui também. E hoje, gente, nós vamos no Wait For It, que ele quer dizer Pese Para Isso ou é um trocadilho com Aguarde. E vamos ver, gente, como tem a ver com peso. Eu vou deixar de palavra secreta Peso, beleza? As primeiras pessoas a comentarem Peso vão ganhar aquele belo coração. E bora lá, gente. Sem as câmeras, olha só. Então, a Michi quer perder peso, né? Let's send her on the run. Então, vamos mandá-la na corrida da vida dela. Vamos mandá-la para a corrida da vida dela. Hum... Pam, pam, pam. Olha lá, gente. A véia suando também. Quem é que vai malhar? Fazer esteira de terno, gente. Ô, meu deusinho. Socorrinha lá. Suando. Eu acho que ela quer entrar naquele vestido, gente. Que nem eu. Fico suando aqui quando eu quero entrar em alguma roupa. Suando, gente. É dieta esteira, igual a véia. Gente, lembrando. A gente deve respeitar os mais velhos e não trollá-los. Isso é um game, mas vocês sabem disso, né? É lógico. Então, estrague, né? Trole a esteira da Michi. Vamos ver aqui. Bom, a gente sempre vê aqui, porque vocês me ensinaram, que a gente vê aqui as ferramentas que precisa, que a gente vai usar. Então, acredito que seja um alicate, a screwdriver, que é a chave de fenda, e a luva, será? Eu acredito que sim, né? Vamos lá na esteira dela para a gente ver. Vamos primeiro no depósito, né, gente? Vamos ser espertos. E vamos ver se tem alguma coisa diferente no depósito, porque sempre tem, né? Será que... Ó, eu vou pegar a Crowbar, porque estava lá escrito, né? E vou pegar também esse alicate, porque também estava lá escrito. Mas não sei se é... Ih, tem dois diferentes, ó. É um diferente do outro? Ih, que estranho, hein, gente? Eu não lembro real como é que a gente faz. É um diferente do outro. Eu não vou pegar o martelo, porque eu vou por cima, e me parece que não tem mais nada de interessante por aqui. Será que a gente vai precisar de luva? Porque estava dizendo luva lá. Onde será que está essa luva, hein, gente? Vamos ver. Vamos ver. Meu medo é dar de cara com a veia. Opa! Tem alguma coisa ali diferente, que não tinha. Aqui, ó, brilhando. Vamos ver o que é isto. Ah, é o manual da esteira. Lembra aí agora, gente, ó. O verde, ele faz a velocidade diminuir. O vermelho para, e o amarelo deixa para correr para caramba, né? Para aumentar a velocidade. E o azul claro, sei lá, liga. Então, acho que a gente tem que desligar o vermelho, que seria o de parar, e o verde claro, que seria o de diminuir a velocidade, para ela ficar correndo sem parar. Não foi isso que mostrou no início? Eu acho que é isso. Quais eram as cores? Já esqueci, gente. A gente tem que desligar o vermelho e o verde? Será que é isso, gente? Vamos lá ver. Ai, ela deve estar vindo, porque eu estou correndo. Ai, que isso, minha gente? Eu nem vi. Da onde ela está vindo? Eu só vi minhas mãozinhas. Onde ela está? Ela estava lá? Ô, meu Deus. Será que ela estava lá? Eu só vi as minhas mãos correndo. Ô, eu corri à toa, gente. Não vi ela, não. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa nessas salas, porque as salas do cantinho, galera, essa é uma dica minha. Sempre tem alguma coisa. A desse canto e a do outro canto. Mas hoje não tem. Só porque eu queria mostrar. Vamos ver se no outro canto tem, gente. Aquela dali, ó. Ai, meu Deusinho, eu fico com medo. Só fico sabendo que a véia está perto quando começa a dar os bracinhos, gente. Gente, eu não sei se ela estava perto, não, gente. Porque deu os bracinhos, mas... Olha lá, aqui não tem nada, então. Diz que não tem nada, hein, gente. Vamos ver aqui no cantinho. Também nada. Será que a gente não vai precisar de luva, então? Será que estava escrito, mas não vai precisar? Ô, o que que tem um alicate aqui no chão? Tá muito estranho isso. Vou pegar. Olha lá, ó. Gente, será que eu tinha pego esse alicate sem querer? Porque o que que ele estava fazendo no chão? Não entendi. O alicate estava no chão. Que doideira. Cut wires. Então corte os fios mencionados no manual. Tá escrito aqui. Bom, gente, eu vou cortar com os alicates vermelhos, que foi o que eu achei no chão. Não sei. Ai, mamãe, olha ali. Vamos dar a volta. Ai, ela viu a gente. Socorro. Sai, véia. Meu Deusinho. Socorro. Eu vou pular pela janela. Eu vou pular. Eu vou pular. Entra. Entra, Renatinha. Ai, meu Deusinho. Ai, socorrinho. Socorrinho. Pula. Pula aí. Gente, o que eu estou achando? Ela ainda está vindo? Não, impossível. O que eu estou achando estranho é que aqui mostra que precisa da chave de fenda e da luva. Mas vamos tentar, né? Cortar o fio vermelho e o verde claro. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Ai, meu Deusinho. É aqui, né? Que está brilhando. Não é aqui. Ai, gente. Eu acho que precisa daquela coisinha amarela para a gente abrir aqui. E o alicate é para cortar. Então, a gente precisa, sim, daquela chave de fenda amarela. E agora, onde está? Agora, lascou. Para a gente saber onde está aquela chave de fenda amarela. Vou jogar fora a crowbar. E vou ver se a gente acha. Gente, será que eu passei direto e nem vi? A gente precisa da chavinha amarela. Da screwdriver, da chave de fenda. Ai, que medo de dar de cara com a véia. Meu Deusinho, socorrinho. Onde estão essas chaves de fenda, gente? Ai, meu Deus. Ai, mamãe. Véia, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu ainda estou correndo? Acho que não. Acho que não. Gente, será que estava aqui e eu não vi? Porque sempre fica aqui essas coisas. Ué, será que foi parar no chão? Onde estão essas chaves de fenda, meu Deus? Onde foram parar? Não está aqui. Ai, meu Deus. A véia ali, gente. Será que ela está me vendo? Ai, eu vou sair correndo. Ai, eu vou sair correndo para cá. Ai, eu vou sair correndo para cá. Ai, meu Deusinho, socorrinho. Gente, eu estou tentando procurar. Ai, eu estou com medo. Vamos, vamos. Vamos, Renatinha. Opa. Ah, opa, nada. É um martelo. Onde está essa chave de fenda, minha gente? Será que estava no depósito e eu não vi? Porque eu sou meio lerda, sabe? Às vezes eu fico nervosa. Começo a ficar meio lerda. O que é isso? Ai, meu braço. Ai, mamãezinha. Socorrinho. Ela está lá, gente. Ô, meu Deusinho. Gente do céu. A gente precisa achar as chavinhas de fenda amarela. Que eu não faço a mínima ideia de onde estão. Será que está? Ah, já sei. Vamos ver se está para cá. Porque eu acho que a gente não veio para cá ainda. Meu Deusinho. Meu Deusíssimo. Aqui na salinha do canto a gente já veio. Vamos ver aqui. Na sala de música. Se está por aqui. Acho que não, gente. Por que estaria também na sala de música? Ô, meu Deus. Onde está isso, mamãe? Onde está isso? Que eu não faço a mínima ideia. Será que está lá na própria sala? Ô, gente. Onde está? Ai, mamãe do céu. Onde está, gente? Será que está lá embaixo, galera? Pode ser que esteja lá embaixo, hein? Eu não lembro. Tem muito tempo que eu joguei. E eu não lembro aonde estão. Pode estar no porão também. Ai! Ela está aqui? Ah! Meu Deusinho. Dei mole, gente. Dei muito mole. Dei mole. Bom, galera. Bora lá de novo. Eu agora vou procurar no porão. Porque, sinceramente. Eu procurei tudo lá em cima. E não está. E, normalmente, tem muita coisa também no porão. Olha lá. Olha o esforço da velha, gente. De tênis de salto, gente. Ô, velha. Você vai machucar a coluna assim, velha. Você não vai ficar magra. Você vai ficar toda quebrada, velha. Meu Deus do céu. Imagina como não está o CCzinho dessa roupa dela. Que ela não troca de roupa para nada. Então, deve estar cheio de fedor, né, gente? Vamos tirar a câmera. E, primeiramente, eu vou pegar os alicates. Vamos pegar os alicates. E, depois, eu vou lá no porão, galera. Para ver se a gente acha lá no porão o que a gente precisa. Belezinha? Então, vamos lá. Alicate 1. Alicate 2. Não sei se a gente vai precisar de 2. Porque a gente vai cortar 2 fios, né? Eu acho. Eu acho que a gente vai cortar o fio verde e o fio vermelho. O fio verde claro e o fio vermelho. E vamos lá no porão da velha. Para a gente ver, né, gente? Ai, meu Deus, eu espero que a velha não esteja aqui, né? Normalmente, por fora, é um pouco mais difícil de encontrar com ela. Dá até medo, gente. Eu sinto falta de ver a cara dela, minha Nossa Senhorinha, mamãezinha. Porque eu fico com medo dela aparecer aqui do nada. É um susto muito grande. E vamos ver agora se a gente consegue achar por aqui, galera. Será que está aqui? Olha. Ai, eu vou cair na armadilha. Tira. Ah! Renatinha, trouxinha. Sempre caio na armadilha. Mas hoje não, hein, gente? Hoje não, hoje não, hoje não. Hoje não. Vamos ver se a gente consegue achar por um acaso aqui. Ué, acho que não, hein? Ô, gente, onde é que está aí? Ah! No chão também! Ai, gente! No chão. Está tudo no chão hoje. E será que é só um? Bom, aqui apareceu escrito... Trollha esteira da professora malvada, né? Vamos ver se eu vou dar de cara com ela aqui. Espero que não. Ai, não estou correndo. Eu vou subir por aqui. Meu, minha dedo é dar de cara com ela na escada, gente. Porque ela sempre vem por aqui, né? Não sei se eu vou por aqui. Ai, mamãezinha! Socorrinhos, socorríssimos. Pelo menos não estou correndo. Ai, mamãe. Imagina dar de cara com a véia. Ai, mamãe. Estou com muito medo. Ai, meu Deusinho. Dá muito medo. Ai, que susto era eu. Ai, que susto. Ai, gente. É para cá, né? É para cá. Ai, meu Deus. Eu estou com muito medo de dar de cara com a véia, gente. Meu coração fica na boca, minha Nossa Senhora. Acho que é aqui, galera. Espero que ela não esteja aqui. Beleza, chegamos. Vamos lá. Vamos lá. Agora foi, galera. Vamos ver se dá para fazer. Ué, não está brincando. Eu acho que a gente tem que cortar esse vermelho, que é o que para a esteira. E o verde, que é o que desacelera, galera. Ai, tomei choque. Ué? Hum, galera. Só deve dar com aquele alicate vermelho. É isso. Vamos tentar de novo. Galera, o que eu estou achando? Eu acho que só deve servir o alicate vermelho, galera. Só pode. Porque o primeiro alicate foi de boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o alicate vermelho e vou pegar aquele outro que eu achei no chão lá em cima. Acho que agora vai, gente. Não é possível! Olha lá, véia. Oh, meu Deus do céu. É muito suor. Imagina essa roupa como é que não está fedida, minha gente gentinha. Corre, véia. Vai lá. Fica correndo aí. Minha Nossa Senhora, não vai ser fácil não, hein, galera. Bom, vamos lá. Opa, sem câmeras. E vamos lá, galera. O que eu vou fazer? Acho que eu vou primeiro de cara no porão. Será que está aberto aqui? Não. Oh, meu Deusinho. Que medinho. Acho que eu vou primeiro de cara no porão, gente. Que aí ela está lá em cima. Olha lá em cima! Como começou lá em cima? Imaginei que ela estivesse lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aquele amarelinho ali. Que a gente precisa para abrir a esteira. Beleza? Espero que a véia não venha para cá, gente. Ai, mamãezinha. Socorrinho, socorríssimos. Ai, meu Deusíssimos. Ai, gente. E agora eu vou lá para fora. Ah, ela está vindo. Ela está vindo porque eu estou correndo. Ai, me deixa viver, véia. Me deixa viver. Ai, mamãezinha. Agora eu vou lá para fora. Socorro. Eu fico com tanto medo. Meu Deusinho. Eu vou lá para fora pegar o alicate vermelho. E o pior é que eu não lembro aonde está o outro alicate vermelho. Eu lembro que era no chão de algum lugar, gente. Mas era no chão de onde? Que eu falei, ô, meu Deus, você está no chão. Era daquela sala onde fica as estátuas de cabeça, eu acho. Vamos ver. Eu acho que era para a direita, galera. Vamos lá. Será que foi aqui? Acho que não. Acho que não era aqui, gente. Eu acho que era na próxima, hein? Será que era aqui? Também não. Ai, meu Deusinho. Socorrinho. Aqui também não. Eu acho que era na selinha do canto, gente. Ai, meu Deus do céu. Estou com muito medo. Falta só um alicate. Cadê a véia? Ai, vem. Ai, acho que era aqui. Acho que era aqui. Aqui, ó. Aqui o alicate no chão. Bem escondidão, né? Nada a ver tu estar no chão, alicate. Nada a ver. Vamos lá. Vamos voltar. Eu vou voltar tudo por aqui para não dar de cara com a véia, gente. E aqui a gente consegue voltar correndo e a gente sabe se ela está vindo ou não. Ai, que susto. Achei que era ela no telhado. Acho que agora vai, hein, galera. Vamos lá. Acho que agora vai, meu Deus. Abre essa coisa antes que a véia venha. Vamos lá, vamos lá, gente. Vai. É o fio verde e o fio vermelho. Vai, vermelho. Beleza. Acho que agora foi. Ai, tem que fechar, tem que fechar. Apareceu aqui, tenha certeza que ela não vai notar que você mexeu na esteira, né? Então, a gente tem que fechar para ela não notar. Acho que agora vai, hein, galera. Nossa, mas estava muito escondido aquele alicate vermelho caído no chão, né? Vamos ver se agora foi e finalmente conseguimos, hein? Sem câmeras, galera. Sem câmeras. Sem som. Ela só pegou a gente uma vez, galera. A outra gente é que morreu de bobeira. Vamos ver se a gente conseguiu. Vamos ver se a gente conseguiu. Vem, véia. Vai lá, entra na esteira, véia. Ô, meu Deusinho. Vai. Vai, véia. Vai. 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 Galera, vai deixando muito like. Não esquece de deixar o like. Eu deixei a palavra secreta lá no início. Então, vamos ver aí quem lembra da palavra secreta. Se inscreve no canal e ativa o sininho, hein, galera. Olha só, hein, meu Deusinho. Não vai esquecer. Eu acho que a véia desistiu de malhar. Tá demorando? Será que fiz alguma besteira, gente? Será que eu fiz alguma besteira, minha nossa senhorinha, mamãezinha socorrinha? Cadê ela, gente? Eia. Vem, véia. Vem. Ih, tô começando a ficar preocupada, hein, gente. Mas tá aparecendo aqui embaixo, ó. Run before misty cats. Fuja antes que ela te pegue, né? Antes que a misty te pegue. Gente. Gente. Cadê essa véia, gente? Dá até vontade de pôr a câmera pra gente saber. Porque alguma coisa deve estar acontecendo de errado. O que que aconteceu que ela sumiu? Minha nossa senhorinha. Que demora. Ah, lá, ela. Correndo. Corre. Corre, véia. Vamos lá. Mais rápido. Mais rápido. Tenta parar. Não para. Ai, meu Deus. Tomei um tombão. Socorro. A Renatinha trollou minha esteira. Minha nossa senhora. Tô tão triste. Ai, meu Deus. Tomei-lhe um tombão. Vamos comemorar, galera. É a dança da galinha. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Eu trollei a sua esteirinha. Pó, 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 pó. E você toma um tombinho. Pó, 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 pó. Galera, lembrando, a gente deve respeitar os mais velhos e não trollá-los. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. E meu... Obrigado.